Para o meu conhecimento, eu quero felicitar que o time está trabalhando aqui no time de CFC e o time de Rope Grande está trabalhando. Quero felicitar o time aqui. Eu estou um fanático de MMA para Rope Anha. Quero felicitar o time de CFC. Eu quero felicitar o time de CFC. Aqui está sabroso, ouro e rinca. Falei um time do outro. Eu estou procurando de qualidade. Eu não estou procurando quem está para brinca. Eu estou procurando de qualidade para brinca. E aqui não estou a reparar. A República Dominicana está preparando. Eu estou procurando de time de Rope. Eu estou procurando de time de Rope. Eu estou procurando de time de Rope. Aqui não estou a reparar. E a qualidade também subiu. E o nível de peleão também subiu. Eu estou procurando de trajeto. Eu estou procurando de bom produto para o fanático. E sempre queira, nós estamos procurando um dia mais. E o que eu estou procurando de time de Rope. Ele disse uma boa palavra. Agora, arroba, vim. A República Dominicana também vim. Para sobre o saco de bebida. Um tremendo espectáculo. Quem também ganha? September 1. Está de ser contesta.